Fala pessoal, eu sou o Lhc, e vocês estão vendo mais um vídeo de LEGO Avengers ou LEGO Vingadores, mais um extra, mais um vídeo andando e fazendo coisas por aí, você não viu os anteriores, então clica na playlist aqui, deixa o like favorito desde o início mesmo, igual se está acostumado, comenta pra caramba também, pra gente fazer esse vídeo ser visto pelo mau número de pessoas, e vamos lá, hoje a gente vai zoar na base da SHIELD, porque tem muito tempo que a gente não foi por lá, então, vamos nessa. Aê caramba, chegamos aqui, estamos com a Camera Can, olha só, andando bonitamente, sendo elasticizada, e olha só, como é bonita, caras, como seduz, vamos já chegar enfrentando o boss dessa região aqui, quem é você, quem vai aparecer aqui? Ih, eu sou o cara dourado, que eu não sei quem é, nossa, bateu na gente já, não, apanhou, toma uma porrada aqui, olha só, cara, é uma grid, vem, 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 trouxa, não sei nem quem é esse cara, velho, é uma versão genérica daquele cara rosa que a gente enfrentou, olha, olha, pronto, isso, garoto, vai apanhar, uau, o que acontece quando você fala pra sua mãe que vai sair do videogame, pra poder estudar e três horas depois ainda tá jogando videogame? Primeiro vem aquela sandalinha, olha só, saímos do lugar sem querer, vem aquela sandalinha perseguidora, mal, mal, você espera, vem na testa, depois ela pega seu videogame, joga no lixo e te espanca. Kovac, eu não sei quem é esse jovem, mas vamos ver o que esse cara faz, olha lá, rapaz, a gente não tinha visto esse super poder dela, não, caraca, ela fica gigante, olha, e ela fica rebolandinha quando ela tá gigantona, que maneiro, rapaz, se a gente segura o Y com ela, ela vira o bicho e a gente ia terminar a gameplay passada sem ver isso, que surpreendente, quero ficar pequenininha de novo, então ela fica pequena, média e gigante, ela pode ser tanto uma pipa quanto pode ser o seu Megazord, se você tá de bobeira aí e fala, calma, calma, vamos dar uma zoada, vira pipa, ah, cansei de brincar de pipa, agora vira um Megazord, ela vira também, show de bola, que é a amiga versátil, é bom trocar uma ideia com ela, pra ela poder te entretê, então vamos comprar o Kovac aqui, 100 reais, vamos ver o que ele faz, ó, ele mira, ele solta fogo, agora eu vou segurar triângulo com todo mundo, velho, solta raio, é tipo um homem de ferro genérico, notem que a gente chegou a um bilhão de moedinhas, estamos ricos, cara, estamos ricos, vamos então voar, a gente voa com purpurinha e estrelinha saindo da gente, que delícia, velho, vamos conversar com aquele jovem ali então, por que ninguém se comunica aqui? Controle de danos, isso não era pra ser confidencial, o inspetor de saúde está vindo pra uma especial amanhã e ninguém pensou em avisar o bobão aqui, digo, claro que colocamos a base em ordem depois da explosão, mas tem pilhas de destroços em todos os lados e vamos precisar da doca a broca aqui, vamos precisar da doca a broca aqui, ninguém avisou o bobão, claro, ótima ideia, pedir pra um vilão, um cara brilhoso e sinistro pra te ajudar, óbvio, mas pelo menos a gente voa com estrelinha e tal, a gente deve ser um vilão bonzinho, ok jovem, o que a gente vai fazer agora na vida? A gente vai seguir esses pontos aqui e mostrar pro cara onde meter doca a broca, que beleza, né, então a doca a broca vai ser colocada, ué, estão pedindo pra gente ir mais embaixo ainda, velho, não pode ser, não pode ser missão, você tá de zoeira comigo? Um jovem ali falando que um já foi, a gente nem viu o que ele tava fazendo e ele tá fazendo um bom trabalho, cara, onde é que ele foi? Ninguém sabe, tá aí, ó, ok. Olha o modó, que rapaz, que cabeção, a gente já volta, cara, que maneiro ter você aqui, então temos aqui, ó, pronto. E aí, vai doca a broca, essa é uma missão muito parecida com aquela que a gente fez em Socorro, velho, então os caras dão uma recicladinha nas missões também, né, colocam um pontinho a mais ou uma menos, uma missãozinha aqui, muda o mapa e acha que engana a gente, não engana, cara, não engana, vamos então aqui, a gente é esperto, rapaz, tá pensando o que? A gente lembra, temos memória, temos que chegar num ponto que tem destroços, eu não tô vendo onde, talvez ali dentro, será? Dá seu jeito aí, joga, ah, tem um destroço ali? Não, tem não. E o mapa tá indicando a gente, esse minimapa é tudo menos confiável, velhos, aqui, ó. Olha a nossa cara de alegre ajudando nessa missão. Olha só, rapaz, o controle de danos tem um super pulo mitológico ali também. Boa, cara, esse não vem inimigo, não vem nada, a gente é literalmente os olhos do jovem mesmo. Aí, ó, tem mais um ponto aqui. Aqui! Ué, cadê o Stan? Ele tá ali preso? Peraí, deixa eu observar, cadê o Stan? Ele é prioridade, velhos. Ué, o que tá acontecendo, velhos? Se bem que ele é prioridade, mas a gente precisa primeiro acabar com essa missão, para depois priorizar outra missão. Então aqui, ó, tem mais um destroço aqui, já. Aqui, ó, aqui, nesse ponto. Mete a broca aí. Ah, lá, ó. Quem que é o agente do mês? A gente Roberts? A gente Williams é alguma coisa? Não, pior personagem, ninguém liga pra ele. Nossa, será que tem um destroço na parte de cima, no telhado da parada? Tá louco, caras? Tem, não. Ok, menos mal. Os caras não falaram, não, vamos zoar e botar... Aí, pilhas. Aqui, jovem, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Tenho trabalho a fazer, tenho que destruir o mundo, mas tô aqui te ajudando. Mete a broca. Olha a nossa cara de empolgado. Eu adoro ajudar as pessoas. Isso, garoto. Me dá um personagem aí agora. Acabou. Bom trabalho. Já pensou em fazer carreira no controle de danos? Não. O pagamento é um lixo, mas você constrói cidades inteiras feitas com aqueles... Qual o nome daquelas pecinhas de plástico de encaixar? Playmobil. Ah, com a risa pira. Quando vocês juntarem muitos selos de reconstrução da cidade, vocês ganham uma broca. O que foi, Doca? Não. Eu não estou enchendo o saco porque eles querem ganhar um prêmio idiota. Eu gostaria muito de uma broca. Ótimo prêmio. A gente abriu controle de danos, velho. Que coisa lamentável é essa? Não, eu vou comprar só pra ver. O que que é isso, cara? Quanto eu estou dizendo? Dez reais. É isso. Ele é um cara que tem um negócio aqui pra varrer. Mas ele joga a marretinha dele, cara. Isso aqui é tipo o Mjolnir de pobre. O martelo de toque que você faz na sua própria casa. Você tampa ele. Fala assim, mãe, só os dignos podem pegar. Esse aqui é meu martelo. Aí ela pega e fala, meu filho, eu sou digno. E aí pega e usa pra limpeza. Ok. Ele não faz absolutamente mais nada. Aperta o Y pra ver se ele transporta alguma coisa também, não? Isso não estava no boletim boletim. Lamentável, hein, Jessica? Vamos contigo agora. Cadê o Stun, velho? Mas tem um outro jovem aqui. Tem o Modok também. Caramba, a base da Shield é cheia de personagens maneiros, hein? Ó, tá tentando enxergar em mim, rapaz? Sou casada. Tenho filho. Sai daqui. Aquelas mulher agressiva, né? Você fala oi e ela acha que você tá chegando nela. E já era. Mas! Minha vida, né, velho? As vidas que seguem. Vamos aqui embaixo. A base da Shield também tem uma musiquinha maneira que eu suspeito que seja parecida com a de África do Sul. Vamos ver o que esse cara quer. Você já deve saber disso, mas recentemente tivemos um leve contratempo envolvendo o Tesseract na base que causou um certo colapso. Agentes da Shield mais antigos como eu encaram isso como um fato corriqueiro, mas imagine uma coisa assim assustadora para os menos familiarizados com o nosso dia a dia. É, super corriqueiro. A Shield não faz absolutamente nada, estraga o mundo e... É ok. O que me leva ao meu pedido. Um número de agentes novatos não foram encontrados em casa ou se apresentaram para trabalhar desde um incidente? Creio que ainda estão se escondendo em algum lugar na base. Já fizemos em Nova Iorque uma missão assim. Mas vamos encontrar os agentes imbecil que estão escondidos com o medinho do Tesseract. Que é para me ter medo mesmo, né, velho? Um artefato alienígena. Vamos lá, Jessica! E voou, cara. Ela dá uma mistura de salto com voo e humilha os inimigos. E todo mundo fica com invejinha. Cadê, ó? Chegamos aqui, estamos próximos. Olha no manual, olha no manual! Olha no manual! Minha filha, o que você está fazendo aqui? Esse promete ser o primeiro meio de trabalho bem interessante. Nossa, vocês têm problemas, né? Mas tudo bem. Conseguiu chegar lá. Estava escondido aqui no teniado com o medinho do Tesseract. Modoc! Olá, camarada da Shield! Olha só! Tocha humana, rapaz! Tocha humana que não é o do Quarteto Fantástico. Tocha humana só serve para nos enganar um bocado e a gente acreditar que era o Tocha humana e falar... Meu Deus! Mas que universo é esse onde o Tocha humana e o Capitão América convivem, sendo que é Marvel Avengers e sendo que é o mesmo ator que fez os dois? E aí? Explode o mundo? Sim, explode. Não, mas não é o mesmo Tocha não, velho. A gente já deu uma olhadinha nele lá em Washington. Então... Vamos passar por aqui agora e tentar descobrir cadê o infeliz. Será que aquele cara... Não, aquele cara é para a gente trocar ideia. Eu não estou vendo ele. Vamos passar para cá. Eita! Desvoamos sem querer e chegamos nesse ponto aqui onde talvez... Por isso eu assinei todos os formulários de liberação. Eu não sei, cadê esse cara? Droga, velhos! Está pedindo para a gente baixar. Esse cara está aqui preso, aqui atrás? Será? Ah, está preso ali mesmo. Estava observando. Está a gente precisando do Barton. É, seu mula. Preenche os formulários e vem aqui. Olha só alguém... Ah, não. Achei que alguém tinha quebrado. Mas não, quebrou. Vamos interagir e tirar você daí, amigão. Vamos lá. Senão eu não tenho mais nenhuma função. Vai embora. Sim, eu não sei por que o diretor fica tão nervoso com você. Isso me parece bem legal. O diretor fica nervoso com você. Isso é inútil. Vamos tirar o Barton agora. Vamos voltar para a Jessica Jones. Olá, camarada da Shield. Olá, amiguinho. Eu vou ficar fazendo essa voz toda vez que a gente passa perto do Mordoc. Vamos voar um pouquinho para poder ver onde está o outro imbecil da Shield. Cadê ele? Pedindo reforços iletivamente. Pedindo reforços sem o walkie-talkie e está aqui. Ótimo, cara. Parabéns por fazer seu trabalho muito bem. Falta mais um para a gente poder resgatar. Vamos, minha filha. Boa. Isto, garota. Quem está onde? Quando? E por quê? Estamos nesta direção. Por favor, não diga que a gente vai ter que interagir. Entrei para a Shield. Eu queria ser dublador. Olha para frente. Isso parece uma situação ainda mais perigosa. Tá, temos o Stan Lee que está aqui. Vamos interagir com esse ponto. A Jessica não é da Shield. Ninguém liga. Mas o Bruce Banner é da Shield. Aparentemente ele é reconhecido aqui pelos negócios da Shield. Ok. Precisamos do Vingador. Isto, garoto. Me reconheça, por favor. Senão eu vou ficar puto aí. Aí, Stan. Chega aí, jovem. Está salvo, cara. Estou no jogo todo. Em que ponto eu paro de ser participação especial e passo a ser estrela? Isso, garoto. Salvamos o Stan Lee na base da Shield. Maravilha. Deve faltar só mais uns 20 Stan Lee para a gente. E agora, cara, o que a gente faz? O cara está aqui. Olha o naipe da imbecilidade desse agente shieldiano. Vamos pegar o Capetão América para poder fazer uma hackeada marota aqui. Porque ele é Capetão Hackeagem também. Não é, velho. Não é. Não pode ser. Seu inútil bombeiro. Só serve para apagar fogo mesmo. Lamentável. Vamos, então, para a Natasha para alegar a nossa gameplay. Hackeia aí. Vamos lá. Aquela hackeadinha eu não vou nem pular aqui, não. Por quê? Porque tem muito tempo que a gente não vê uma hackeada. É muito empolgante. É muito excitante. Olha, erramos. Parabéns para a gente. O cara queria ser dublador. Está preso ali dentro. Ok. O primeiro foi aberto. O segundo não. Estou sem paciência. Estou apertando em qualquer ponto aqui mesmo. A gente está ganhando bilhões de moedas. Cadê o terceiro? Aí, ó. Aí, ó. Excélsio. Então está o shieldiano. Ué. A gente hackeou a parada e o cara não saiu. Que coisa, não? Ah, então talvez a gente precise de um cara da Hydra para poder dar uma interagida marota nesse treco da shield aqui e abrir para esse cara. Vamos ver. Então salva esse jovem, cara. Ele vai ficar gritando que queria ser dublador até o infinito e a gente não vai conseguir salvá-lo. Stanley está aqui dando tchauzinho para a gente ainda. E o mistério do maldito. Vamos tentar pisar aqui, ó. Outro Supremo salvando o jovem shieldístico. Vai lá. Era só pisar na maldição do negócio. Então tá, jovens. Onde a gente vai agora? Os caras estão todos ali, eu acho. Pronto. Está tudo aqui. Belícia. Vamos trocar uma ideia com o cara. Aí, ó. Está tudo aí, seus recrutas. Eu duvido que qualquer um dos agentes deixe a base. Então, todos presentes? Ótimo. Talvez agora as famílias deles parem de nos ligar a cada cinco minutos. Sim, isso mesmo, seus cobardes egoístas. Pensem em suas pobres famílias. Caraca, o outro cara está falando, o outro cepou um sanduíche para cima, meteu fogo nele e comeu. Eu, tendo que ouvir aquele maldito telefone a cada cinco minutos. Desculpa. Onde eu estava? Ah, sim. Obrigado por nos ajudar. De nada. Você tem que ouvir o seu telefone, eu tenho que ouvir você, seu chato do caramba. Agente Citroën. Eu não acredito que a gente fez isso para abrir esse cara, velhos. Lamentável. Ultra lamentável para falar a verdade, né? Eu não queria nem comprar essa porcaria. Mas tudo bem, 25 reais, o cara é mais caro do que o último que a gente comprou. Ridículo. O que ele faz? Ele não faz nada com o B. Ele dá tiros. Não pode ser, velho. Dá um pulo duplo ridículo e é isso. Parabéns, esse foi o Agente Citroën. Eu não tenho palavras, né? Aquele momento que você chora de tristeza porque você gastou seu tempo com besteira. Vamos então no... Moldock, cadê você, amigo? Eu quero... Aí, ó. Olá, camarada da Shield. Olá, Moldock. Moldock, o zelador da Shield se apresentando para o trabalho. Moldock agora virou o mecano-organismo operacional destinado à organização e cuidados. Ok. Espera aí, isso tá certo? Ah, vou que pode. Não, não está certo. Até agora, minhas tarefas se limitam a passar pano no chão e polir o bronze. Mas logo eu me tornarei uma celebridade entre os agentes. Como? Divulgando fotos de itens altamente qualificados na internet. E eu sei exatamente com o que começar. Pegue a câmera. Ele tem um corpinho de Lego e uma cabeça super avantajada. Tudo bem, velho. Vamos pegar a câmera e tirar a foto da Shield para postar na internet para o Moldock virar um agente celebridade. Então tá. Vamos, amigo. Só explodir você de zoeira para ver se você explode. Não. Sabe andar não, meu filho? Aqui é a tua parede na sua frente. Tudo bem. Ele não sabe andar. Ele é muito burro. Vai lá. Isso. Nossa, a gente trouxe o Moldock aqui para cima. Agora nunca mais ele vai andar. Isso. Saltita. Pronto, jovem. Parabéns. O que está acontecendo no jogo? Vai lá, Moldock. Para onde você quer ir, meu filho? Vai. Desbuga. Olha só. As pilhas estão fracas. Sério mesmo? Estou quase acabando a gameplay. Por favor, não me deixe na mão, pilhas. Sai, Moldock. O que foi, cara? Vai, vai. Aê. Nossa, tem que interagir. Tem um jovem ali dentro, velho. Até coçar o nariz porque eu estou tenso nesse momento. Tudo bem. Tudo bem. Como fazer? Olha, o jovem é suscetível a ser dominado. porque quem tem interrogação na cabeça é burro e a nossa feiticeira Escarlate se aproveita da burrice alheia. Então vai lá. Ui, como eu sou burro. Pronto. Sai daqui. A gente está controlando o cara da shield para um vilão. Sai, meu filho. Sai daqui. Pronto. Aqui agora. Agora a gente abre esse ponto. Interagem, 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 por favor. Nossa, precisa do Homem de Ferro agora. Isso é como eu me sinto, caras. Com raiva por conta exatamente disso. Que lamentável. Vamos pegar o Homem de Ferro, então. Vamos lá. Taca pelo Hulk. Abre aí, jovem. Tecnologia, mas a gente tem que fazer uma hackeagem muito marota. Apertei aqui não. Está errado. Foi mal. Minha burrice é mais de 8 mil. Também está errado. Não estou entendendo o que tem que fazer. Ah, agora eu entendi, caras. É uma estrela. A gente tem que apertar quando a estrela chegar. Verdinho. Entendemos. Agora a bolinha. Pronto. São muito esper... Não! Apertei errado. Não vai para a estrelinha de novo. Ai, velho. Não vai para a estrelinha. Tony Stark, seu péssimo hackeado. O hacker. É mais rápido. Agora vamos esperar porque o triângulo vai vir ousadamente. Pronto. Ó, 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 ó. Isso! Pronto. Ah, não tem mais um outro lado, cara. Modox, você está me dando trabalho, hein, jovem. Como é que a gente abre do outro lado? Vamos seguir. Isso aqui, ó. Está pedindo para ir lá para cima, está vendo? Ô, caramba! Vamos lá. Ali, ó. Está pedindo para a gente usar a feiticeira naquela caixinha ali para podermos abrir. Que droga, velho. Aí, ela apareceu. Esse que a gente vai ter que trocar. Vamos lá, então. Isso, cara. Tem um Sidney Pelúcia ali dentro. Isso! Pronto. Agora a gente vai usar as peças. Tony Stark é que quebra tudo ali, ó. Isso! Fizemos um console da Shield. Só quebrar essa outra parada aqui. Não, não quebra, não. Vamos lá. Interage com o console. Vai, filho. Agora quer ver que o Modox não vai se cansar de tirar foto só desse equipamento? Ó. Olha a cara ali. Aí está você, Ultron. E você ainda está com aquela cara de reduzido a pó. Olha o Ultron pó. Qual é a onda do momento? Hashtag Hulk selfie. É, eu preciso desse Hulk na minha foto. Tá. Ok. Então a gente precisa do Hulk para tirar uma foto com o Modox. Que beleza. A quest do Modox, ela requer várias interações. O Brook... O Brook Rumblin! Só deu a do Brook Rumblin. Vamos com o Hulk verdinho agora. O Hulk alface. Vamos lá, Hulk. Show de bola. Já chegou como o Hulk mesmo. Vamos bater a selfie. Vamos bater a selfie, Hulk. Hulk esmaga. Caraca, o tamanho do smartphone do Hulk. Olha só, o Modox sabe bonitão. Excelente trabalho. E você conseguiu captar meu lado bom. Esplêndido. Agora eu só preciso do website perfeito para vazar isso e deixar o destino agir dali pra frente. Bota no Twitter. Me sigam no Twitter, caras. Espere um minuto. Não! Como pude esquecer disso? Agentes novos não podem usar internet. Ah, droga, Shield. Abrimos o Modox, cara. Agora, uma agente novo da Shield. Ok, ok, ok. Vamos ver o que o Modox faz. A gente está com dois personagens que se apertar o Y vai demorar 30 anos. Então tá. Vamos lá. Desnervosar. Isto, garoto. Agora vamos comprar o Modox que custa 100 mil moedas. Ok, vamos ver o que ele faz agora. Olha como é bonito, cara. Anda na cadeirinha dele. Ó. Solta um raio mitológico mental quando a gente segura. Ok. O quadrado dele. São raiozinhos. Se você segura, ele mira lá também. Show de bola. E ele voa também. Ó, 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 ó. Ó, a cadeirinha voa sinistra, velho. Foguinho animacho não é à toa. Somos um mito. E, caras, a gente vai encerrando aqui. A base da chuta tem mais coisa para fazer, mas o nosso tempo está quase dando. A gente fez algumas coisas interessantes. Maneiro, né? Vamos ver se o Modox... Não. Se você apertar aqui, não acontece nada. Legal. Eu vou encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero pegar novamente a Camelacan e ficar gigante com ela. Para a gente encerrar em grande estilo. Entendeu? Entendeu? Falei que não ia fazer trocadilho ridículo, mas é mais forte que eu. Olha só que bonito, caras. Que bonito. E a gente anda bonitamente, rebolando mente. E me sigam nas redes sociais. Assista aos outros vídeos do canal. Deixa like favorito se você não deixou no começo. A gente se vê. Até o próximo vídeo. E tchau.